1. Encontre com o mentor ou ajuda sobrenatural. O herói se encontra com o mentor, sábio ou oráculo, e recebe treinamento, conhecimento ou algum tipo de ajuda sobrenatural e supera sua relutância em aceitar o desafio, pois agora sabe mais sobre si mesmo e sobre o que precisa fazer. Em Caverna do Dragão, isso é óbvio, o famoso mestre dos macos, chega lá, conversa com eles, olha, vocês vão ter que procurar um jeito de voltar para casa. E aí, o que eles fazem? Conversa com eles sobre esse processo todo e passam as armas mágicas, que vai dar para eles o quê? A força necessária interna, a força mais interna, porque eles estão começando a lidar com as armas, com a força interna para conseguir uma motivação para arrumar o cabrinho de volta para casa. É meio isso. No caso do meu game, a mãe natureza tem uma conversa com o morcegão e mostra tudo que os pais deles fizeram já pela natureza, salvaram de muitos perigos e tal. O motivo é baseado no que os pais deles fizeram, que ele tem essa possibilidade também de entrar nesse processo, que ele é o que cria deles. Então, que ele também é capaz e só ele vai conseguir lidar com essa situação, poder ajudar realmente. Então, aí o encontro com o mentor com ajuda sobrenatural, falando dos dois, do desenho do game.